Será que é o áudio do emulador? Deixa eu ver aqui, é, beleza, voltou, agora voltou, voltou, beleza, temos um Mila aqui, bem aleatório, vamos banir o Shun, vamos banir aqui o Thanatos também, a gente nunca sabe né, se o Thanatos tá despertado ou não, e também eu quero usar minha build de gelo, então eu estrago a minha build de gelo, da Senhorita Serafina, dá pra usar o time inteiro também, vamos ver aqui, então já neutralizamos aqui o Aldebar, já arrancamos um pouquinho da vida ali do Cannon, o problema aqui do meu time é que eu não tô com muito, eu não tenho muita defesa né, eu tenho mais o Hypnus pra tentar trancar um pouquinho do dano e tal, né, que já deu uma boa, deu uma curada ali, a Tena me ajudou a prosseguir com a cura também, o problema vai ser aquele... Aquele Money Gold, mas eu tô com Money Gold, hum, será que eu consigo congelar? Eu tô com o Doku né, então consigo aumentar meu dano aqui, E deixa eu ver... Ah, só que eu não ataquei né, eu não ataquei... Vamos lá, causou um dano bem ruim, diga-se de passagem... Ah, deixa eu ver aqui, se eu posso tentar controlar aqui o Aldebar... Aqui eu já vou... Será que eu escondo? É porque assim, ele vai querer ir no Camus né, pra que aí ele vai flopar o milo dele, então... Enfim, deixa ele fazer o que ele quiser aí, não vou gastar no seu time desde a Prodigy não, porque a gente tem o Money Gold, Que é bom arrancar a alma, temos o Camus, que é bom arrancar a alma... Assim, só o Camus e o Doku que são opções ruins, todos os outros quatro aqui são opções muito interessantes... Pra ele arrancar a alma né, então vou esconder um, ele vai em outra opção interessante, então... Ele que decida, eu fico com a minha timidez de Afrodite ainda engavetada... O... 32, meio que você sabe que você não vai fazer muita diferença pra restituição, deixar ela 1, 3, 4, 3 amanhã né... Se você tiver como... Por exemplo... Por exemplo... Como é que fala? Eu tinha que ter dado ataque básico com a Serafina... Dei mole, que aí o ataque básico aumenta a cento de status de todo mundo né... Quer dizer, Camus e Camus... O que acontece... Você não vai ter diferença da restituição, por isso que eu acho que não faz tanta diferença assim... Ó, vai tomar um ataque em área agora... Ó, já congelou 2, delícia né... Pra que build de gelo se você tem uma Serafina né... Parou de jogar né, essa roca também... Ó, vamos dar aquela curada... Deixa eu ver aqui, vamos no Xion mesmo... É... É... Já vamos estourar aqui... Já deu aquela leve curada... Eu preciso muito... É... Congelar... O Milo... Vamos ver se agora vai dar... Ah, foi 1 hit no Milo... O jogo ridículo cara, que jogo ridículo. Então a gente vai atirar no Xion mesmo, deixa eu ver, não tira esse outro congelamento não hein. Beleza. Ah mano, igual a gente tá causando pouco dano, é impressão minha. Não congelou, péssimo, agora é a hora né, o cara tá com 5 selos ali ó. Pronto né, o que que a gente faz nessa situação, a gente, o que que a gente faz nessa situação com o milo congelado do moço ali, aqui a gente perdeu a cura né, infelizmente a gente não vai conseguir acertar ainda dano no milo por causa do shield do Xion, a gente tem que tirar aquele shield, aquele negócio do Xion né. Mas o Camus Divino ali, palvou né. O Camus Divino ali, palvou né, mas você pode jogar o Yoyolu. Eu peguei, ai o cara já até desistiu, já deixou no automático, é eu peguei uma cópia de serafina pro fragmento também. Ah, deixa eu pensar. É, vou ter energia aqui mesmo? Acertei o milo, beleza. Deia bom que eu dou uma curada. Ah, deixa eu pensar. Aqui eu nem usei o ataque básico né, na próxima vez eu vou usar o ataque básico. Vamos usar essa corrente aqui. Na próxima vez eu uso o ataque básico que aí vai dar aquela mitada melhor. Ah, mais um. Vamos estancar um pouquinho desse dano aí. Congelou de novo, ó, já foi o osco embora. Ó, vamos ver o dano que vai causar no milo aqui. Nem causou dano no milo nenhum velho, essa corrente ela é muito bugada cara. É muito bugada essa corrente, não é possível. Ó, vamos acertar, vamos atirar o milo ali né, da invisibilidade. Vamos tornadinho. Ó, congelei ele. Ah, deixa eu ver. Ah, vamos no money gold mesmo. Ele perdeu o negócio dele? Não sei. Perdeu. Ih, congelei ainda hein. Vamos lá, agora a gente pode congelar esse money gold aqui ó. Vamos aplicar uma ruína na vida dele. Vai lá Hipnos. É, não foi dessa vez Hipnos. E foi. Informação de gelo aí ó. Começando bem, bem hein. E aí Hamilton, seja bem vindo. Vamos ver os controles aqui ó. Perafina 8. Ah, o Camus aí ganhou na quantidade de controle né, 12. É porque o Camus já coloca 4 controles. Aquele G ali no pé, a GA, acho que conta como controle. Ah, vem de Death Thanos. Hummm. Ah, é Zeke hein. Vamos ver se ele vai lembrar de esconder né. Não escondeu, então ótimo. Ótimo não né, porque a Athena joga depois. Então ele jogou bem. O Zaraki Kenpachi, isso aí é personagem de algum desenho, não é não? Tá, vamos, eu preciso me curar. Sério, curou só isso? Parece que iria curar muito mais hein. É, aqui eu não sei como é que vai ser não, que o Hipnos já virou pó. Eu vou ter que, ah, o lance é, esperar o... Vamos dar um ataque básico aqui no... No moço. Não deu certo? Vamos no Mano Gold. Temos que congelar esse moço aqui. E agora tentar congelar geral. Isso aí ó. Agora tem um aumento de acerto de status né. Quando deu o ataque básico da Serafina, então... O acerto de status não aumenta aqui ó. Mais 6%, nossa é isso que aumenta? Esperava mais hein. Congelou. Então vamos curar tudo de volta. Beleza, já deu uma curada boa. Ah, deixa eu pensar aqui. Acho que eu vou dar mais uma curinha aqui nos meus personagens. Já aproveitar que o outro ali tá congelado. O Cannon? Ah, olha só que delícia. E deixa eu pensar então. Então vamos aqui no... O Shiryu? Tô pensando que o Shiryu vai causar muito dano. Ah, congelou ali, beleza. Vamos no Mano Gold. Congelar o Shiryu. Congelou, ótimo. Olha os acertos que está funcionando aí ó. Mais quantos porcento aqui? Mais 12%. É porque eu ainda tenho que usar todas as ressonâncias, né? Da moça ainda. Não ativei todas as ressonâncias. Mas já tá dando um acerto de status bem da hora. Mais 12% e tal. Eu posso usar a corrente aqui. Pra já obrigá-la a usar o ataque básico, né? Eu não correr aquele risco de... Eu não correr o risco de... Ah, delícia. Olha só, velho. Ficou muito da hora. Eu dei mais 30% aqui. Mais 21% de acerto de status. Nossa, ficou muito da hora com a build de gelo, velho. Ficou muito AP. Não congelou de novo. Mano, ficou muito... Cara, gostei. Gostei, viu? Você vai ativando todos os golpes. Começando com o ataque básico na roda da 1. Pra aumentar os acertos de status. Depois na roda da 3. Galera já não consegue... Tancar tanto o congelamento assim não, né? Tchau, man. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.